Pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de TWDACO, meu nome é Igor e hoje estamos a trazer um conteúdo de todo muito diferente daquilo que estou habituado a dar para-vos aqui no canal mas achei que seria bastante interessante trazer uma minissérie ou uma grande série dependendo daquilo que se vai decorrer aqui no canal. Provavelmente pelo título já saberão o que é que é, está neste momento a decorrer uma venda de uma Renault 4L às peças numa escala de 1 para 18 e eu decidi começar a comprar os fascículos para fazer a sua montagem e vamos fazer a montagem aqui durante os fascículos conseguindo e eu vou comprando e vamos montando aqui no canal. Acho que isso é bastante interessante, por isso vamos, eu já tenho o primeiro e o segundo fascículo, preferi esperar para o primeiro e o segundo para poder fazer uma junção porque o primeiro e o segundo já se engaixam um no outro, por isso isto é pecinha a pecinha literalmente, farol por farol, aro por aro, é tudo, peças individuais por isso é que vai ser muito interessante, um para 18 já é uma recalha relativamente grande e pronto, já estou aqui no meu setup onde eu faço as live streams e vou tentar moldar isto o melhor possível para fazer este tipo de conteúdos, por isso espero que gostem e vamos para o vídeo. E o primeiro fascículo é basicamente este aqui, onde já traz o capô, traz basicamente um capô, traz também aqui umas grelhas, algo assim do género, mas pronto, vamos também ler aqui o manual, ainda não sei, ainda não sei quantos, quantos fascículos, vão ser, isto aqui, para quem tem curiosidade saber, isto é uma coleção Altaya, portanto Altaya já é muito conhecida nestas coisas, acho que todos nós já temos pelo menos uma coisa na vida da Altaya, mas vamos tentar ver aqui no livro se diz alguma coisa sobre quantos fascículos vão ser, se isto é quinzenal, quinzenal significa que poderá ser de 15 em 15 dias, e eu vou fazer a reserva, neste caso vou fazer esta reserva que está aqui, isto aqui dá-vos algumas coisas exclusivas, opa, eu já fiz várias coleções assim deste género, uma delas é de capacetes da Star Wars, sei que não tem nada a ver com o conteúdo, mas se algum dia vocês quiserem que eu traga esta coleção, para vos mostrar, eu trago, neste caso aqui, neste caso aqui, a coleção com o número 12 vai trazer um calendário da Renault, neste caso sobre o 4L, na número 30 vai trazer uma caixa de ferramenta, na número 60 vai trazer uma caneca, da oficial da coleção, acho que é bastante interessante, não sei se dá para ter percepção sobre a caneca que é, mas tem tipo esboços da 4L e tudo mais, portanto, pelo que eu estou aqui a perceber, uma miniatura do mesmo modelo Renault 4L, eu acho que tem 90 fascículos isto, portanto, a 10€ cada um vai sair um bocado caro, 10 ou 11€ neste caso, só o primeiro é que custa 50 centímetros, a partir do terceiro para a frente, portanto, o segundo custa 5€ e a partir do terceiro para a frente, custa 11€, neste caso, 10,90€, como vocês podem ver, o segundo é este, custou 4,99€, também já tenho aqui ao meu lado, está ali neste caso, pousado, vamos começar pelo primeiro, o primeiro traz um capô, como já mostrei, traz o capô, traz as grelhas, traz algumas coisinhas já fixas para se montar, para serem 90 fascículos, vocês já estão a perceber, as pecinhas que isto vai trazer, portanto, eu vou ter que preencher isto, basicamente, se vocês quiserem fazer reserva, têm que preencher este formulário todo, frente e verso, meter ao correio, e têm a vossa reserva para a papelaria que vocês escolherem, ao vosso gosto neste caso, não é? Isto aqui provavelmente vai-vos falar um pouco sobre a Renault 4L, sobre que carro é, a montagem e tudo mais, isto aqui está explicado peça a peça, incrível mesmo, incrível. E eu achei bastante interessante trazer a Renault 4L por vários motivos, um deles era que, não é um carro que seja o meu favorito, não é, desde já digo, não é o meu carro favorito, mas, é um carro para o povo português, é um carro icónico, não é? É um carro muito importante, e eu sempre gostei muito, muito, mesmo deste tipo de conteúdo, de fazer as montagens e etc dos carros, Eu, por óbvio, às vezes faço isto em carros auto wheels, eu desmundo os carros e tudo mais e tudo mais, só que é uma escala de 1x64, é muito pequenino e é mais minucioso trabalhar com aquilo. Agora, com este escala 1x18 e esta coleção fenomenal, acho que vai ser muito mais interessante, portanto, vou começar aqui a abrir o nosso primeiro. Portanto, estas pecinhas eu pensei que fossem ser plástico, isto aqui é tudo metal, o que é bom, é tudo metálico, eu não tinha noção disso, pensei que fosse, olha a plaquinha, com um cromado, é literalmente cromado, meu. Tipo, estas cenas não são baratas, mas são de uma qualidade muito boa, não é? Por isso é que eu tenho aqui os parafusinhos todos, mano, todos esparadinhos, mano. Está aqui uma qualidade muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Isto aqui, supostamente pouco, eu já vi ali, vai dentro do capô. Está muito difícil, muito difícil mesmo. Isto não é propriamente leve, mano. Isto aqui não é propriamente levezinho. Como vocês podem ver, isto é praticamente do tamanho da minha mão. É literalmente aberto ao tamanho da minha mão. Ainda é consideravelmente grande. E é metálico. O que é fenomenal. Portanto, vou abrir aqui o manual. Aqui o manual das instrucções. Não é este. É assim. Este aqui, acho eu. Também não é este. Assim aqui é. Constrou. Exatamente. É este aqui. Portanto, isto é composto por capô dianteiro, grelha, chapa de matrícula, certificado de origem, estirantes e o fecho do capô. Mano, até fecho de capô isto também. Portanto, podemos já começar pela matrícula, como indica aqui. Vamos já começar então aqui pela matrícula. Eu não vou usar as chaves que elas trazem. Eu vou usar um conjunto de chaves meu. Portanto, para a chapa de matrícula são apenas necessários dois parafusos. Contudo, estes parafusos são todos iguais. Por isso... Não, não são todos iguais. Não são não. Este aqui diz PM. AM. E AP. Ora, matrícula 1C sobre o capô dianteiro com os parafusos AM. Portanto, são estes parafusos que são para a matrícula. Esta matrícula vai parafusar aqui. No site original dela. Ora, efetivamente assim. Eu vou guardar perfeitamente os parafusos AM. Traz um a mais caso um gajo perca um. Esta chave não vai dar. Até termos a tal caixa de ferramenta. Eu vou guardar os parafusos todos suplentes numa caixa. Ou dentro dos próprios saquinhos, talvez. E depois desta tal caixa de ferramenta de oferta vir. Vou organizá-los todos por nome. Neste caso estes são os AM. Por exemplo, para meter os AM todos juntos. Os BM todos juntos. Os AP todos juntos. Assim daí se chega. Prontos. A chapa da matrícula está no sítio. Vocês podeis ver que ela reflete e tudo. Por ser cromada. Portanto, para o fuso suplente. Posso guardá-lo. Assim. Dobra-se o saquinho. Dobra-se o saquinho. Está guardado. Ok. Passo número 2. Colar o adesivo. O certificado. Não é que os batedes vais tocar pouco. Supostamente. Supostamente é aqui que se cola. Portanto, isto em princípio não deve ter muita ciência. Estes divido-se em dois. Assim. Coloca-se aqui assim. E depois levanta-se aqui este plástico. Puxa-se para trás. Temos aqui o nosso certificado colado. Tal e qual supostamente o original. Eu não posso dizer que é exatamente igual. Porque infelizmente nunca tive assim um contacto. De mais próximo com uma 4L. Mas certamente isto é tudo exatamente igual ao origem. Portanto, o terceiro passo. Junta de vedação. Que é supostamente isto aqui. Que é isto aqui. Assim é que é. Assim. Isto é montado. Portanto, a montagem dos reforços interiores. Que são basicamente estes aqui. Basicamente. Temos que virar isto assim ao contrário. E isto é algo como. Como, como, como. Pode ser algo. Como quase qualquer coisa assim do género. E se já for aqui encaixadinho. É mais fácil. Assim. Eu não vou já 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 apertar de vez. Assim é que é. Assim é que é. Ok. Ora, eles próprios indicam que isto faz quase um V. A própria peça faz praticamente um V. Portanto. Há de ser algo como isto. Agora. Isto ainda traz. Ainda traz uma grelha. Mas. Isto. Supostamente. É já. Para o próximo. Fascico. Mas. Como. É. É. Basicamente. Está a ser mais demorado. Mas não vou alongar mais. Que o vídeo já está a ficar grande demais. Vou tentar fazer vídeos um bocadinho mais curtos. Este primeiro. É que. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. Da minha parte é só. E fui. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.